Eu vou falar uma coisa agora nesse vídeo, quero falar uma coisa nesse vídeo, que foi uma questão ano passado da Unesp conceitualmente errada Que o pessoal acha que vestibular não tem conceitualmente coisas erradas, e tem, e muitas questões mal feitas Logo logo eu vou lançar uma playlist sobre questões que a gente não sabe o que o vestibular quer dizer Principalmente o pessoal que elabora a questão, que eles querem falar, eu não sei Mas eu vou te mostrar onde está o erro conceitual Isso aqui é a partilha que foi feita, essa região toda chama-se Palestina Histórica Palestina, ok? Isso aqui no dia 30 de novembro de 1947, depois todo mundo sabe, aconteceu o holocausto na segunda guerra mundial Aí os judeus pleitearam o surgimento de um país, eles eram a minoria, mas ficaram com a maior parte das terras Foi criado então o estado judeu, esse estado em cor de laranja, salmão E foi criado o estado palestino, que é esse estado aqui em verde Onde você abrange a faixa de Gaza e a região de Cisjordânia, lembrando que essa parte também pertence à Cisjordânia Poderia chamar de Acre, onde nós temos Galiléia aqui Então o que acontece? Essa parte verde, meu filho, é da Palestina Esta parte aqui é de Israel Jerusalém, ela não foi, como disse a Unesp, pertencente à Palestina, de forma alguma Jerusalém, ela foi criada por ser uma cidade sagrada para as três religiões abrahâmicas monoteístas Por ordem, judaísmo, cristianismo e islamismo, por ordem de surgimento histórico Ela ia ser uma cidade internacional administrada pela ONU Pode ver aqui, Jerusalém, cidade internacional E aí depois, quando em 48 aconteceu Aconteceu a primeira guerra árabe-israelense Aqui que era Transjordânia, pode ver que Transjordânia aqui Ela anexou a região da Cisjordânia E anexou parte de Jerusalém Ela anexou Jerusalém Oriental, o que não mostra E depois, Jerusalém Ocidental ficou para Israel Que anexou também essa parcela aqui Que seria a parcela da Galileia E anexou esta região aqui E aí o Egito anexou a faixa de Gaza Que era essa área aqui Então cuidado com isso nas provas Então, isso aqui é a Palestina histórica Isso aqui é a Palestina, o Estado da Palestina O Estado de Israel, Jerusalém Era uma cidade sob administração da ONU E depois, em próximos vídeos Vamos ver a Guerra dos Seis Dias Outras guerras com a situação que nós temos aí Cuidado, vestibulares às vezes trazem conceitos errados Os senhores que fazem vestibulares Se atenham a isso Comece também a dar uma lida nos livros aí Por favor Porque senão os alunos não aguentam E aí as questões que vocês pedem muitas vezes São complicadas Eu queria que os senhores sentassem Para fazer as questões que os senhores fazem Tá? Obrigado É nóis Obrigado 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 Obrigado